Eu vi o que eu preparei em tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo, nem sonho Tá, tá, tá de mim, olha como eu tô, olha que sufoco Todo dia tá bebendo com a mulher a doradinha, água de coco Eu gosto é assim, sua cara de grava é tão linda, me xinga que eu gosto mais ainda Não brinca comigo, não paga pra ver, duvido que eu não passe essa noite, não gosto é assim Olha aí, olha aí, tô com pena de você, mas quem não sabe cuidar, não merece ter Me diz aí, menino, o que é que você tem? E o quê? Tem, 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 você tem mel no estranho Me diz aí, menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel no estranho Tipo, e a boa impressão é Cleber e Calvão